Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre algumas alterações que ocorrem durante o desenvolvimento embrionário na sua fase bilaminar. Então aqui à minha frente eu tenho um modelo de um corte de um embrião totalmente implantado. Então na parte externa desse embrião nós temos o cincício trofoblasto e na parte interna nós temos o cito trofoblasto que vai liberar células para formar esse tecido multinucleado aqui em posição externa, ou seja, o cito trofoblasto libera as células que vão compor o cincício trofoblasto. Mais internamente eu tenho aqui a cavidade amniótica formada pelo epitélio amniótico cujas células são provenientes do epiblasto e as células do hipoblasto aqui, ou seja, esse epiblasto mais hipoblasto forma o chamado embrião bilaminar, não é? Então essas células aqui do hipoblasto vão cobrir a cavidade que está aqui formando o que a gente chama saco vitelino primário ou primitivo. As células que descem daqui vão compor o que a gente chama membrana de Heusen. O que é que nós notamos de diferente nesse momento? A formação desse tecido aqui, indicado em rosa. Esse tecido indicado em rosa é um tecido que está posicionado no meio, não é isso? Nem tão externo quanto o cincício e o cito trofoblasto, nem tão externo quanto o cincício e o cito trofoblasto, nem tão interno quanto o saco vitelino e a cavidade amniótica. Então é um tecido no meio, por isso ele é chamado de mesoderma, que obviamente não faz parte do embrião, que vai ser formado aqui nesse momento pelo epiblasto e hipoblasto. Então ele é um tecido extraembrionário, mesoderma extraembrionário. Reparem numa coisa, reparem numa coisa, que esse mesoderma extraembrionário já tem cavidades no seu interior. Essas cavidades vão formar o celoma extraembrionário. E aqui também, em lilás, nós já temos uma outra área diferenciada, conforme vocês podem ver aí. Essa área diferenciada, no futuro vai formar o cordão umbilical. vai ser a única área onde o celoma extraembrionário não vai alcançar. Bem, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês por enquanto. Até a próxima, pessoal!